E aí pessoal, aqui é o Fala Sério, e se você gosta de curiosidades, veio ao lugar certo. O vasto conhecimento das civilizações da antiguidade é intrigante. As descobertas desse vídeo vão desde reatores nucleares até templos incríveis, e provam que temos muito mais a aprender sobre a história humana. Número 5 – Reator nuclear antigo Na região de Oklo, no Gabão, um país na África, é possível encontrar uma das maravilhas mais inacreditáveis da Terra. Durante a mineração de urânio em 72, o físico francês Francis Perrin descobriu que os níveis do elemento radioativo urânio-235 eram muito mais baixos do que o previsto. Depois de alguma investigação, Perrin ficou chocado ao descobrir a presença de elementos como césio e plutônio dentro da mina, elementos geralmente encontrados apenas em reatores nucleares, por serem subproduto da fissão nuclear. Observando a composição da mina, incluindo a presença de água, Perrin concluiu o impossível. A mina era um reator nuclear de 2 bilhões de anos. Desde então, os relatórios científicos concluíram que este local é o único exemplo conhecido de um reator nuclear de ocorrência natural na Terra. Mas a probabilidade estatística dessas condições estarem em vigor é muito pequena para que alguns acreditem que isso tenha sido um acidente natural. Algumas pessoas sugerem que as evidências apontam que o reator seja uma construção humana. Se fosse o caso, a vida estaria presente na Terra bilhões de anos antes de nosso entendimento comum. Uma afirmação estranha, talvez, mas algo fascinante a se pensar. Número 4. O Kipo de Karal Quando pensamos em conhecimento, imaginamos palavras, livros, gravuras e números. Mas as descobertas feitas na cidade antiga e abandonada de Karal nos forçam a questionar seriamente nossa ideia sobre como os humanos podem guardar informações. O povo norte-chico de Karal, no Peru, já existia há 5 mil anos, fazendo dele a civilização mais antiga das Américas. Em vez de escrever, o norte-chico desenvolveu o Kipo, traduzido como nós falantes. As informações seriam armazenadas e comunicadas usando nós em algodão de alpaca, com variações de cor, tipo de nó e comprimento da corda, entre muitos outros fatores, determinando o significado de cada Kipo. O que é particularmente desconcertante é o fato de que, mesmo com todo o poder do cérebro moderno, ainda estamos lutando para decifrar mensagens específicas exibidas por esses nós. Sabemos que eles foram usados como dispositivos de gravação, e estudos de periódicos respeitáveis decifraram algumas coisas específicas sobre nós. Mas como a maioria deles foi queimada pelos espanhóis, não há material suficiente para analisarmos tudo de maneira efetiva. Infelizmente, Karal foi misteriosamente abandonada apenas 500 anos depois de sua construção. Mas, ainda que o povo do norte-chico parece ter desaparecido, os elementos de sua cultura podem ser encontrados nas culturas nativas da América do Sul até hoje. Os Kipos continuam sendo uma parte significativa da vida cotidiana na vila peruana de Tupicocha. E o deus dos funcionários, dos norte-chico, foi encontrado em inúmeras culturas, desde o boliviano Tijuanacu até o vale peruano de Urubamba. Os métodos incomuns de armazenamento de informações da Karal foram pioneiros, e o intervalo de três milênios e meio entre o uso de Kipos e sua redescoberta nos obriga a questionar como foi que eles desapareceram. Número 3. Flauta Neandertal Descoberta no Parque Arqueológico de Divjibab, perto de Serkno, na Eslovênia, em 1995, a flauta de Divjibab é um instrumento musical rudimentar, esculpido no fêmur de um urso de médio porte. Dizem que o artefato, às vezes chamado de flauta neandertal, devido à presença de neandertais nas proximidades e no período em que foi criado, tenha entre 43 mil e 58 mil anos, fazendo dele um instrumento musical mais antigo já descoberto. Embora alguns arqueólogos atribuam o artefato às civilizações modernas, se as teorias de sua origem neandertal forem verdadeiras, isso poderia alterar a nossa compreensão sobre os nossos primos ancestrais. Embora a gente saiba que os neandertais fossem capazes de esculpir em paredes, que eles também apreciassem música, reformularia nossas percepções de suas habilidades cognitivas, de origem neandertal ou humana moderna, a flauta manda o registro dos primeiros instrumentos musicais, muito mais longe do que pensávamos antes. Bem, isso considerando que esse osso não seja só o resto de almoço de um cachorro da era do Pleistoceno. Número 2. Pumapunco Pumapunco, localizado perto de Chiuanaco, no oeste da Bolívia, é um sonho de todo teórico da conspiração. Supostamente construída em 536 d.C., as passarelas e os templos do antigo local são compostos por uma mistura de rochas de arenito vermelho e andesito. Sua construção deixou os pesquisadores perplexos, pois foram encontradas evidências de artesanato, muito além das capacidades esperadas dos habitantes dessa época, que ainda não haviam desenvolvido um sistema de escrita, nem ferramentas consideradas necessárias para esse nível de precisão. Isso levou à especulação de que as estruturas foram realmente criadas por uma cultura muito mais antiga, com acesso a tecnologias mais avançadas, parte de uma civilização esquecida, cuja existência estamos apenas começando a descobrir as primeiras pistas. Dito isso, ainda é quase incompreensível como os pesados e enormes blocos de andesito foram transportados, alguns pesando até 131 toneladas de pedreiras, a 90 quilômetros de distância. Além desse mistério, existem estranhas anomalias magnéticas que a estrutura parece produzir. Se você mover uma bússola sobre blocos específicos, a agulha não vai se mover corretamente, algo que ainda não foi explicado. Isso levou a teorias populares de que quem construiu essa estrutura era uma civilização tecnologicamente avançada, que usava máquinas e que compreendia o magnetismo talvez ainda melhor do que nós mesmos. Os últimos sobreviventes conhecidos de Pumapunku se dispersaram rapidamente devido à seca em torno de mil anos depois de Cristo, deixando muitas perguntas dentro dos corredores de seu místico templo. Número 1. Gobekli Tepe. Enormes pilares de 10 toneladas. Sim. Esculturas artísticas de animais, pássaros e insetos? Sim. Sem nenhum habitante provável. Também. Gobekli Tepe tem tudo o que as conspirações pedem. O local profundamente enigmático, localizado na região sudeste da Anatólia, na Turquia, é conhecido como tendo até 11 mil anos. Datado antes mesmo de outras construções famosas como Stonehenge, o que torna Gobekli Tepe tão fascinante é o fato de que naquela época, imaginamos que os seres humanos estivessem vagando pela terra como caçadores-coletores, vivendo estilos de vida nômades e instáveis, deixando uma pintura em caverna aqui e ali. Mas nada além disso. Para mover os pilares encontrados no local das pedreiras, os arqueólogos estimam que sejam necessárias até 500 pessoas, pois cada um pesa cerca de 10 a 20 toneladas. Então, por que e como foi construída uma estrutura dessa magnitude, se nós éramos apenas caçadores-coletores, sem alguma estrutura social e cooperação? Ainda não temos nenhuma resposta, mas algumas teorias vieram à tona. Klaus Schmidt, o arqueólogo responsável por grande parte das escavações do local, de 1996 até sua morte em 2014, sugeriu que o lugar era um local de congregação periódica, talvez usado para rituais e celebrações anuais. A habilidade em alvenaria e arte, em exibição no Gobekli Tepe, levou alguns teóricos a afirmar que ela foi construída pelos últimos sobreviventes de uma civilização avançada, em uma tentativa de comemorar sua cultura, após um evento cataclísmico, por volta do final da última Era do Gelo. Qualquer que seja o objetivo por trás disso, ele levanta questões fundamentais sobre nossa compreensão da civilização humana, e nos faz pensar, o que vamos descobrir agora? E você, tem explicações para alguns desses artefatos? Você é mais do tipo que pensa em alienígenas antigos, ou é mais partidário das explicações científicas? Conta pra gente suas teorias, e o que você acha nos comentários abaixo. Obrigado por assistir! Não esqueça de se inscrever no Fala Sério, e clica no sininho para receber notificações, sempre que lançarmos um novo vídeo. Até a próxima!